Enfim, curtir todas aquelas coisas gostosas de Nova York, com passagem aérea, traslados, ida e chegada, não é? E também apartamento duplo, né? Hospedagem em apartamento duplo. Tudo isso, imagine você, por 1.451 dólares. Agora eles facilitam também em 15 parcelas de 142 dólares pelo American Express, pra você realmente ter uns momentos gostosos e agradáveis e com a tranquilidade que a Estela Barros oferece. Você fechando o pacote aqui, você já sai com todo o kit completinho, tá? As duas camisetas, a bolsa, o boné, a pochete também. Então é só vir e, ó, fechar o negócio, viajar e relaxar com a Estela Barros. E dando uma passadinha aqui na Estela Barros do Morumbi, você pode vir buscar este porta-níquel aqui, eles estão oferecendo pra você, tá bom? É um brinde muito simpático aqui do pessoal da Estela Barros do Morumbi. A promoção deles é até domingo, dia 20, de segunda a sexta, das 9h às 6h, sábado e domingo, das 9h até às 3h, na Avenida Morumbi, 7.938, que é onde nós estamos gravando, tem na Rua Tuiuti, 2009, no Tatuapé, Rua Condessa Siciliano, 43, em Santana e na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.556. O telefone, Silvia? 2.40.11.24. Viaje com tranquilidade, viaje com Estela Barros.